Via Colt, Cursos e Concursos, 73, 9, 81, 55, 0, 2, 79, peça sua apostila. Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas em Áudio, setembro de 2023. Professor Cisenando Oliveira. Legislação atualizada. Preâmbulo. A revisão e contribuição. A consolidação da Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas, B.A., até a emenda número 19 de 24 de junho de 2020, decorreu, sobretudo, das novas conquistas sociais obtidas desde a sua promulgação. A partir das inúmeras emendas parlamentares apresentadas e das sugestões recebidas dos mais diversos e significativos setores da sociedade organizada, passou-se a construção de um trabalho que reflete as necessidades da municipalidade. Com a revisão, o novo texto assegura o amparo, de modo especial, às gestantes, às crianças, adolescentes e estudantes, aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais. Define com clareza a publicidade dos atos oficiais. Garante aos servidores públicos o direito à estabilidade econômica e de converter, até um terço do período das suas férias, em abono pecuniário entre outros direitos e garantias constitucionais. Extingue o voto secreto, salvo para a eleição da Mesa diretora da Câmara Municipal. Obriga os vereadores a residir no município, institui-o Código de Ética, estabelecendo regras para o processo e penalidades que se estendem até a perda do mandato e autoriza a criação da guarda municipal. No âmbito da política urbana, com a finalidade de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, autoriza a criação do Conselho Municipal da cidade, assim como prevê que as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas, possam ser destinadas a assentamentos de populações de baixa renda e a instalação de equipamentos coletivos. A nova lei orgânica municipal, resultante de acurado processo revisional, está, portanto, apta a consagrando as importantes conquistas socioeconômicas e sem se afastar dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração pública nortear os destinos do município de Lauro de Freitas, assegurando-lhe Desenvolvimento, com paz social e o bem-estar do seu povo. Assim, nós vereadores, os Representantes do povo de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, constituído em poder legislativo orgânico deste município pela Constituição Estadual e Federal, reunidos em Câmara Municipal, com atribuições previstas no artigo 29 da Constituição Federal, sob a proteção federal, sob a proteção de Deus, votamos e promulgamos o novo texto da Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas, Bahia. Emenda à Lei Orgânica nº 20, de 22 de julho de 2020. Dispõe sobre a revisão e consolidação da Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas, BA, e da outras providências. A mesa da Câmara de Vereadores do município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I I, IV do artigo 129 do Regimento Interno, IC barra C, o segundo do ARTE, 42 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada o seguinte projeto de revisão e consolidação da Lei Orgânica Municipal, título e da organização do município de exposições preliminares ARTE. Um grau o município de Lauro de Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, integra a União Indissolúvel da República. Federativa do Brasil dotado de autonomia política, administrativa, funcional e financeira, nos termos da Constituição Federal, da Constituição do Estado da Bahia e da presente Lei Orgânica. ARTE. Dois graus o município tem sede na cidade que lhe dá nome e é composto pelos bairros nele situados, podendo, ainda, dividir-se em novos bairros, cuja criação dar-se-á por lei municipal específica. ARTE. Três graus são símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino, e como símbolo ecológico oitizeiro, representativos de sua cultura e história. Título II dos Princípios, Direitos e Garantias Fundamentais Capítulo e dos Princípios Fundamentais ARTE. 4 graus o município de Lauro de Freitas, organizado dentro do Estado Social Democrático e Humanitário de Direito, preservará, dentre todos os princípios e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal do Brasil, os seguintes princípios, I, a dignidade da pessoa humana e os direitos dos cidadãos, combatendo-se todas as formas de discriminação ou restrições de direito em razão da raça, sexo, idade, credo, ideologia e por origem de nascimento. Segunda, a participação popular na gestão da coisa pública. Terceira, o fortalecimento do municipalismo, pela adoção de medidas que visem a aumentar a representação do município, a sua autonomia e o seu nível de participação nas ações e decisões do Estado e da União. Quarta, o cooperativismo intermunicipal, pela ação consorcial com municípios limítrofizou com interesses comuns, v, a integração do município com a manutenção do equilíbrio entre zonas urbanas e rurais, através de políticas distributivas que visem a corrigir desigualdades. Sexta, a garantia da qualidade de vida pela integração harmônica do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico. Primeiro ficam estabelecidos os feriados civis e religiosos no âmbito do município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, e são respeitados no município de Lauro de Freitas os seguintes feriados nacionais. A 1º de janeiro, Confraternização Universal, D 21 de abril, Tiradentes, C 1º de maio, Dia do Trabalhador, D 7 de setembro, Independência do Brasil, E 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, F 2 de novembro, Dia de Finados, G 15 de novembro, Proclamação da República, H 25 de dezembro, Natal. Segunda. São respeitados no município de Lauro de Freitas os seguintes feriados municipais. A 15 de janeiro, Dia de Santo Amaro de Pitanga, Padroeiro do município, D Sexta-feira da Paixão, Data móvel, C 24 de junho, São João, D 31 de julho, Santo Inácio de Loyola. Segundo os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do município, será feriado municipal conforme prevê a Lei Federal nº 9.335, de 10 de dezembro de 1996, que alterou a Lei nº 9.093, de 12 de novembro de 1995, que dispõe sobre os feriados. Terceiro fica o chefe do Poder Executivo, autorizado a antecipar ou adiar os feriados municipais, mediante decreto, excepcionalmente, nos casos em que for declarada situação de emergência ou de estado de calamidade pública no município de Lauro de Freitas. Título terceiro dos bens municipais arte. Quinto constitui patrimônio do município os seus direitos, os bens móveis e imóveis do seu domínio, as rendas por ele auferidas. Primeiro, os bens imóveis do município terão sempre a utilização mais ampla possível, evitando-se a disponibilidade ociosa, cabendo ao Executivo assegurar o seu aproveitamento, inclusive em atividades diferenciadas, observados os preceitos legais. Segundo, o uso de veículos, equipamentos, máquinas e instrumentos públicos será definida em lei própria, que estabelecerá critérios de sua utilização. A arte. Seis graus incumbe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus. Serviços. A arte. Sete. Graus a alienação de bens municipais, subordinada ao interesse público e devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação, de procedimento licitatório e de autorização da Câmara Municipal, sem prejuízo de outros critérios definidos em lei. A arte. Oitava, a aquisição de bens imóveis por compra, desapropriação ou permuta, dependerá de prévia avaliação. A arte. Nono, o uso de bens municipais por terceiros, se o interesse público assim exigir, dependerá de concessão ou permissão do Poder Executivo, previamente autorizado pelo Poder Legislativo. A arte. 10. Sob pena de nulidade do ato, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominial dependerá de lei e de licitação pública e far-se-á mediante contrato, dispensando-se o procedimento licitatório quando o uso se destinar a entidades educativas, culturais e assistenciais ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado na forma da lei. Parágrafo único. Os bens concedidos ou permitidos obrigatoriamente reverterão ao patrimônio público acrescidos de todas as benfeitorias úteis e necessárias, permitindo-se a retirada das benfeitorias voluptuárias, se nenhum dano trouxer ao bem. Arte. 11. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser otorgada para finalidades escolares e de assistência social ou de relevante interesse público, mediante prévia autorização legislativa. Título 4º da Organização Municipal Capítulo e da Competência Municipal Arte. 12. Compete ao município e legislar sobre assunto de interesse local. Segunda, suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber. Terceira, elaborar o plano plurianual, o orçamento anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Quarta, instituir e cobrar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. V, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Sexta, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Sétima, dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Oitava, dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. Nona, instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos. X, organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços. Públicos locais, inclusive os de transporte coletivo, que tem caráter essencial. X, manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. X, instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. X, amparar, de modo especial, as gestantes, as crianças e adolescentes, os idosos e as pessoas portadoras de Necessidades especiais. X, estimular a participação popular na formulação de políticas e na Ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. XV, prestar com recursos próprios e com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. XVI, planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. XVII, estabelecer normas de edificação, de parcelamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do solo do seu território, observadas as diretrizes da Lei Federal. XVIII, instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e de saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum. Correspondente XIX, promover, diretamente ou indiretamente, mediante concessão. Permissão ou outro contrato administrativo, a limpeza das vias e logradouros públicos, remover e dar destino do lixo domiciliar ou não, bem como a detritos e resíduos de qualquer natureza. XX, conceder e renovar licença para localização e funcionamento de Estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços ou quaisquer outros. XXI, caçar ou suspender licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. XXI, ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de Estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros. Atendidas as normas da legislação federal aplicáveis XXI, organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia, XIU, fiscalizar peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios, em seus locais de venda, observada a legislação federal pertinente, XXV, dispor sobre o depósito e destinação de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal, XXVI dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar molestias de que possam ser portadores ou transmissores, XVI, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização, XVI, regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatório de veículos de transporte coletivo, XIX, fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais, XXX, regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar, conforme o caso. A, os serviços de transporte de passageiros, inclusive os providos de taxímetro, B, os serviços funerários e os cemitérios, C, os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos, D, os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais, e os serviços de iluminação pública, F, a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda no município, XXXI, regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum, XIXI, fixar os locais de estacionamento público para táxis e demais veículos de lotação, XIXI, estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços e bem assim os dos seus concessionários, XIXIU, adquirir e alienar bens na forma da lei, XXXV, assegurar, na conformidade da legislação vigente, a expedição de certidões, quando requeridas as repartições municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações. Primeiro as competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população, e não conflitem com as competências federal e estadual. Segundo as normas municipais de edificação, de loteamento e de arruamento deverão exigir reserva de áreas destinadas a a logradouros públicos, b zonas verdes, c vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas ploviais, d passagem com canalização pública de esgoto e de águas ploviais, obedecidas às dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Terceiro a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, deve ser consubstanciada em plano diretor de desenvolvimento municipal, nos termos do artigo 182, 1 graus, da Constituição Federal. Capítulo 2º Da Administração Pública Arte, 13, a Administração Pública Municipal compreende os órgãos institucionais incumbidos da execução dos atos governamentais. Arte, 14, a Administração Direta compreende os órgãos centralizados dos poderes legislativo e executivo, enquanto a Administração Indireta corresponde à exercida pelas autarquias, fundações públicas e empresas públicas ou de economia mista criadas por lei. Arte, 15, a Atividade Administrativa do Município obedecerá aos princípios da legalidade e impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência observando-se também a sua finalidade, motivação, economicidade e razoabilidade. Arte, 16, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, a Lei Municipal disciplinará o regime de licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação de bens. Arte, 17, nas licitações a cargo do Município e de Entidades da Administração Indireta, observar-se-ão, sob pena de nulidade, os princípios da isonomia, legalidade, publicidade, moralidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Arte, 18, a execução de obras públicas será sempre precedida do respectivo projeto básico e indicação dos recursos, sob pena de nulidade, ressalvadas as situações previstas em lei. Arte, 19, a publicação das leis e dos atos administrativos municipais far-se-á no Diário Oficial, pela sua fixação em local visível na sede de ambos os poderes, e em meio eletrônico de Acesso ao público. Primeiro são de publicação obrigatória os atos administrativos que veiculam informações vinculadas à execução orçamentária e financeira. E quanto à despesa? De todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado, e segunda, quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive, referente a recursos extraordinários. Segundo a forma dos atos administrativos da competência do prefeito, far-se-á segundo os critérios definidos em lei. Arte, 20, a publicidade governamental das entidades da administração direta e indireta terá caráter necessariamente institucional, informativo, educativo ou de orientação social, não podendo mencionar nomes de dirigentes, de servidores públicos ou de agentes outros. Arte, 21, na execução de obras públicas constará obrigatoriamente no local, placa informativa contendo os custos, data de início, prazo de entrega à entidade responsável e de mais informações complementares, na forma da lei. Capítulo 3º dos Servidores Públicos Arte, 22. O regime dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional será o estatutário, na forma da lei. Parágrafo único. Ficam convalidados todos os direitos anteriores a essa emenda, reconhecidos e incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores efetivos municipais. Arte, 23. Fica assegurada aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do poder executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Arte, 24. Fica estabelecido que nenhuma remuneração percebida por servidor efetivo ou em comissão do poder executivo ou do poder legislativo. Municipal ultrapassará o valor do subsídio pago mensalmente em espécie ao prefeito com exceção dos advogados públicos de ambos os poderes, que ficam limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 37, inciso X da Confira, 88. Arte, 25. Aplicam-se aos servidores públicos municipais os seguintes direitos, e irredutibilidade de vencimentos, segunda, décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Terceira, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Quarta, salário-família para os seus dependentes. V. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Sexta, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Sétima, remuneração dos serviços extraordinários, no mínimo em 50%. Oitava, gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais que o salário normal e de converter até um terço do período das suas férias em abono pecuniário. Nona, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de até 180 dias, X licença paternidade, nos termos da lei federal, X proteção contra os riscos inerentes ao trabalho, 12 adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, 13 proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, 14 licença para tratamento de interesse particular, sem remuneração, 15 direito de greve, cujo exercício se dará nos termos e limites definidos em lei complementar federal, 16 seguro contra acidente de trabalho, 17 capacitação e desenvolvimento funcional, 18 auxílio alimentação na forma da lei, 19 auxílio saúde na forma da lei, 20 auxílio transporte, na forma da lei, 21 licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração integral, por três meses, na forma da lei, XXI, adicional por tempo de serviço, por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor adicional correspondente a 5%, 5%, do vencimento de seu cargo efetivo até o limite de 077 quinquênios na forma da lei, XXI, ao servidor ocupando o cargo de agente político, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração total, parágrafo único, os vencimentos, vantagens ou quaisquer parcelas remuneratórias pagas em atraso ao servidor público municipal deverão ser acrescidas de juros moratórios e corrigidas monetariamente, de acordo com os índices oficiais, art. 26. Aplicam-se aos servidores efetivos municipais além dos direitos previstos no artigo anterior, o seguinte. Parágrafo único, ao servidor que tiver exercido por 10, 10 anos contínuos ou não, cargo de provimento efetivo, cargo ou função de confiança, ou tenha recebido gratificação a qualquer título, é assegurada estabilidade econômica consistente no direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 100%, 100%, do valor da gratificação ou do símbolo correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de 2, 2 anos ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente e o tempo de exercício em cargos públicos efetivos ou de provimento temporário, em comissão ou funções de confiança, para efeito de reconhecimento do direito à estabilidade econômica, que se constitui com a exoneração, dispensa do cargo de provimento temporário ou rompimento do vínculo, fixando-se neste momento seu correspondente valor, somente poderá ser computado em um vínculo funcional efetivo, não. Concomitante vedado seu fracionamento para aquisição do mesmo benefício em outro. Vínculo de igual natureza que, Porventura, o servidor esteja investido. Segunda. A vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, observando-se as correlações e transformações estabelecidas em lei. Terceira. O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar outro cargo de provimento temporário deverá optar, enquanto perdurar esta situação, entre a vantagem pessoal já adquirida e o valor da gratificação pertinente ao exercício do novo cargo. O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar, por mais de dois dois anos, outro cargo de provimento temporário, poderá obter a modificação do valor da vantagem pessoal, passando esta a ser calculada com base no valor do símbolo correspondente ao novo cargo. V. O valor da estabilidade econômica não servirá de base para cálculo de qualquer outra parcela remuneratória somente sendo computada para férias, licenças remuneradas ou indenizadas e décimo terceiro salário. Sexta. A vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos municipais. Art. 27. O servidor público municipal será aposentado na forma que dispõe a Constituição Federal e no Estatuto Próprio. Art. 28. Ao servidor público municipal, em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, e tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Art. 28. Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração total. Terceira. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função. Sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Art. 29. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. 1º. É vedada a fixação de limite máximo de idade para efeito de ingresso no serviço público através de concurso. 2º. O. Servidor público municipal estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial. transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3º. Ao servidor público em estágio probatório é assegurado o direito de ampla defesa, para efeito de avaliação de seu desempenho funcional ou em processo disciplinar. 4º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público municipal, será ele reintegrado, com direito à percepção de todos os vencimentos atrasados, devendo o eventual ocupante da vaga ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. 5º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento. Art. 30. O município instituirá contribuição a ser cobrada de seus servidores, para o custeio de sistema de previdência e assistência social, a cargo do Instituto de Seguridade dos Servidores. Do município, ISSM ou do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. 1º. Constitui crime de Improbidade administrativa A administrativa dos gestores públicos deixar de repassar os valores das contribuições previdenciárias dos funcionários e servidores dos poderes executivo e legislativo, para o Instituto de Seguridade dos Servidores do Município, ISSM e ao INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. 2 graus. Independentemente de constituir infração político-administrativa, a desobediência ao quanto disposto neste artigo, constitui crime de responsabilidade, punível com as sanções previstas em lei. Art. 31. As contribuições previdenciárias relativas ao prefeito, vice-prefeito e vereadores, serão recolhidas ao órgão previdenciário indicado em lei. Art. 32. O município, nos termos da lei, desenvolverá projeto habitacional destinado aos seus agentes públicos. Art. 33. É garantida a meia jornada de trabalho às servidoras públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional que comprovadamente, tenham sob seus cuidados filho menor com idade entre 120, 120 e 180, 180 dias, dias, ou portador de necessidades especiais, sem prejuízo de sua remuneração, na forma da lei. Art. 34. Fica assegurado, na forma da lei, ao servidor público municipal, da administração direta e indireta, ativo ou inativo, a isenção do imposto de transmissão intervivos, na aquisição de imóvel destinado à sua moradia, desde que não possua outro bem de igual natureza. Capítulo 4º Do Processo Administrativo Disciplinar Art. 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 Sua tramitação, devendo todos guardar sigilo, sob pena de responsabilização funcional. Art. Art. 38. Na hipótese de indícios de gravidade da falta ou quando ocorra a possibilidade de a permanência do servidor interferir no resultado do julgamento, inclusive pela modificação da prova, poderá ser o mesmo afastado de suas funções, pelo prazo máximo de 30 dias, sem prejuízo de sua remuneração, mediante despacho fundamentado da autoridade hierárquica competente, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em lei. Art. 39. Nenhum processo administrativo terá duração superior a 90 dias prorrogáveis entretanto por mais 30 dias, mediante despacho fundamentado. Título V da Organização dos Poderes Capítulo e Disposições Gerais Art. 40. São poderes do município o legislativo e o executivo, que são independentes e harmonicos entre si. Parágrafo único. É vedada aos poderes municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo os casos previstos em lei. Capítulo II do Poder Legislativo Sessão e da Câmara Municipal Art. 41. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, que se compõe de vereadores representantes da comunidade, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território municipal. Parágrafo único. O número de vereadores, para a legislatura 2021-2024, será de 21, 21 vereadores e para as próximas legislaturas. Será alterado nos termos em que dispõe a Constituição Federal e a Constituição do Estado da Bahia e na forma. Estabelecida pela Justiça Eleitoral, até 31 de dezembro do ano anterior ao ano da eleição. Arte. 4. A Câmara Municipal reunir-se-á presencialmente ou remotamente em sessão legislativa anual de 1º, 1º de fevereiro a 30, 30 de junho e de 1º, 1º de agosto a 30, 30 de dezembro, devendo realizar, pelo menos, uma sessão semanal, preferencialmente às quartas-feiras, das 10h às 12h, nos termos do Regimento Interno. 1º as reuniões marcadas para estas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. 2º a Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não aprovar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Projeto da Lei Orçamentária Anual. 3º a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores. Em caso de urgência ou de interesse público relevante, limitando-se as deliberações, nesse período, a matéria é objeto da convocação. 4º poderão ser realizadas tantas sessões extraordinárias quanto necessárias, desde que convocadas na forma do Regimento Interno, sendo vedado qualquer pagamento por participação. Em sessões legislativas extraordinárias, ainda que durante o recesso parlamentar, conforme preceitua o arte. 57, sétimo da Constituição Federal, Emenda Constitucional N50-2006. 5º a convocação e a desconvocação de sessão legislativa da Câmara Municipal para o período anual de seu funcionamento não propícia direito à percepção de qualquer verba de natureza indenizatória. Art. 43. No primeiro ano da legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á no dia 1º de janeiro, para a posse dos vereadores eleitos, do prefeito e vice-prefeito eleitos e eleição da mesa diretora. 1º a eleição para a renovação dos membros da mesa para o 2º bienio realizar-se-á, obrigatoriamente, até a última sessão ordinária do 2º período legislativo da sessão legislativa, empoçando-se os eleitos em 1º de janeiro do ano subseqüente. 2º não é vedada a reeleição para o mesmo cargo, de qualquer componente da mesa na mesma legislatura. 3º não se considera a recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Art. 44. A convocação extraordinária da Câmara dar-se-á, e pelo seu presidente, segunda pela maioria dos vereadores, terceira pelo prefeito municipal. Art. 45. A sede da Câmara é inviolável, nela não podendo penetrar a força pública, salvo requisição do chefe do poder legislativo, em circunstâncias amplamente justificadas. Art. 46. As sessões ordinárias da Câmara Municipal realizar-se-ão em horários regimentalmente fixados, cuja alteração, para a mesma legislatura, dependerá de quórum qualificado. Primeiro as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria simples, dependendo, todavia, de, e dois terços de votos favoráveis, a. A alteração da lei orgânica municipal, b. A rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, c. A destituição de membros componentes da mesa e das comissões permanentes, d. As leis relativas à concessão de serviços públicos, ao direito real de uso, à concessão de moratória e remissão de dívida e as que autorizem a alienação de bens e imóveis, e cassação do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Segunda, maioria absoluta, a. Rejeição de veto, b. A aprovação de leis complementares, c. Regimento interno da Câmara, d. Código tributário do município, e Código de obras ou edificações, f. Estatuto dos servidores públicos municipais, g. Criação de cargos e aumento de vencimentos, h. Recebimento de denúncia contra o prefeito, vice-prefeito e vereadores, i. Apresentação de proposta de emenda à Constituição do Estado, j. Fixação de vencimentos do prefeito, vice-prefeito e vereadores, k. As leis relativas à concessão de serviços públicos, ao direito real de uso, a. Concessão de moratória e remissão de dívida, as que autorizem a alienação de bens imóveis e as que autorizem o município contratar operações de crédito, l. A aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, m. Concessão de título de cidadão honorífico ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenha prestado serviços ao município, n. Formação de grupo parlamentar. De caráter suprapartidário, organizado sob a denominação de Frente Parlamentar destinado. A. Promover o aprimoramento da legislação municipal sobre determinado assunto de interesse do legislativo ou de setor da sociedade, mediante resolução. O declarar como patrimônio cultural e material os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, e as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, em conformidade com o artigo 216 da Constituição Federal. P. Reconhecer como utilidade pública municipal as entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de direito privado, com fins não econômicos, que desenvolvam no âmbito do município atividades de interesse coletivo. Segundo todas as votações serão abertas, com exceção da eleição da Mesa Diretora, cassação do mandato do prefeito, vice-prefeito, vereadores e destituição de membros componentes da Mesa e das comissões permanentes. Terceiro presidente votará em desempate quando o processo de votação assim o exigir. Seção 2ª das Atribuições da Câmara Municipal Arte 47. A Câmara Municipal exerce as funções legislativa fiscalizadora, de debate das questões de interesse público e julgadora, nos casos admitidos nesta lei. Arte 48. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito legislar sobre as matérias de competência do município, especialmente sobre, e assuntos de interesse local, segunda, tributos municipais quanto à sua instituição, arrecadação, isenção, anistia e remissão, terceira, orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, créditos adicionais e dívida pública, quarta, empréstimos e operações de crédito, inclusive forma e meio de pagamento, v. Concessão, auxílio e subvenção. Sexta, concessão e permissão de serviços públicos municipais na forma da lei. Sétima, concessão de direito real de uso de bens municipais. Oitava, alienação e concessão de bens imóveis. Nona, autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos, x criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual, x criação, alteração e extinção de cargos e funções públicas e respectivos. Planos de carreira e vencimentos. Doze planos e programas municipais de desenvolvimento. Inclusive o plano diretor urbano. Bano. Treze, participação popular e disciplina da colaboração de entidades nas ações do município. Quatorze, denominação e sua alteração dos bens, vias e logradouros públicos. Quinze, ordenamento, parcelamento, uso, ocupação e destinação do solo urbano. Dezesseis, criação e extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta do município. Dezessete, transferência temporária da sede do governo municipal. Dezoito, bens do domínio do município. Dezenove, perímetro urbano da sede e vilas. E vinte, normatização da iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município através de pelo menos cinco por cento do eleitorado local. Parágrafo único. Compete em caráter suplementar, a Câmara observada a legislação federal e estadual dispor sobre e direito urbanístico. Segunda, caça, pesca, conservação da natureza, preservação das florestas, da fauna, da flora, defesa do solo e dos recursos naturais. Terceira, educação, cultura, ensino e desporto. Quarta, proteção e Integração social das pessoas portadoras de necessidades especiais. V, proteção à mulher, à infância, à juventude e ao idoso. Sexta, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico. Arte, quarenta e nove. Compete à Câmara Municipal privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, e eleger sua mesa diretora, bem assim destituí-la, na forma prevista no regimento interno. Segunda, elaborar e alterar o seu regimento interno. Terceira, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e transformação de cargos e funções de seus serviços. Bem assim a fixação da respectiva remuneração. Observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarta, dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, licenciá-los e conhecer de sua renúncia. V, fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários. Na forma do artigo 29, inciso V da Constituição Federal. Sexta, fixar os subsídios dos vereadores, na legislatura anterior para vigorar na subseqüente, nos termos do que preconiza o artigo 29, inciso VI da Constituição Federal, independente da sua atualização. Anual. Sétima, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. Oitava, julgar as contas anuais do prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Nona, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. X, proceder às tomadas de contas do prefeito, quando não apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de março de cada ano. X, processar e julgar vereadores, prefeito e vice-prefeito por infrações político-administrativas. Doze, convocar secretários municipais para, no prazo de 08. Oito, dias. Prestar pessoalmente informações sobre matéria de sua competência. Treze, solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes à administração pública. Quatorze, aprovar a de referêndum atos praticados em caráter excepcional pelo Poder Executivo, que dependam de autorização legislativa. XV, decidir sobre a perda de mandato de vereador, por maioria de dois terços, nas hipóteses previstas nesta lei. Dezesseis, requisitar os responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta do município informações e documentos, cujo prazo de atendimento será de quinze dias, prorrogável por igual período desde que devidamente justificado, sob pena de responsabilidade do infrator, nos termos desta lei orgânica. Dezessete, exercer sua representação judicial própria, em defesa dos seus interesses, constituindo, para tanto, a Procuradoria Jurídica da Câmara. Dezoito, autorizar a ausência do prefeito do município, quando esta ocorrer por mais de quinze dias. Dezenove, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder Regulamentar. Vinte, mudar, temporariamente, a sua sede. Vinte e um, representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública que tomar conhecimento. Aprovar, previamente por voto aberto, após argição pública, a escolha dos titulares de cargos e membros de conselhos que a lei determina, XII, apreciar vetos, XIU, decidir sobre participação em organismo deliberativo regional e entidades intermunicipais, XXV, autorizar o prefeito a contrair empréstimos, regulando-lhes as condições e respectiva aplicação, XXV. Aprovar a celebração de convênios e contratos onerosos para o município, XVI, concessão de título de cidadão honorífico ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente tenha prestado serviços ao município, XVI, formação de grupo parlamentar de caráter suprapartidário, organizado sob a denominação de Frente Parlamentar, destinado a promover o aprimoramento da legislação municipal sobre determinado assunto de interesse do legislativo ou de setor da sociedade, mediante resolução, XIX, declarar como patrimônio cultural e material os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, a ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, e as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, em conformidade com o artigo 216 da Constituição Federal, XXX, reconhecer como utilidade pública municipal as entidades constituídas na forma de pessoas jurídicas de direito privado, com fins não econômicos, que desenvolvam no âmbito do município de necessidade de interesse coletivo. Parágrafo único. Parágrafo único. Os secretários municipais podem comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com o presidente respectivo, para expor assunto de relevância de sua secretaria. Sessão 3ª da Organização da Câmara de Vereadores Arte, 50. O plenário, integrado por todos os vereadores, é o órgão supremo de deliberação da Câmara, decidindo por maioria simples de voto, salvo disposição em contrário nesta lei. Via Colt, Cursos e Concursos, 73-981-55-0279, peça sua apostila.